Games e acessórios são da loja Nova Era, link na descrição. E aí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para trazer mais uma parte da nossa Maratona de Sonic. Todas as segundas-feiras, sempre às 11 horas da manhã, tem Sonic aqui no canal, beleza? Já se inscreva aí, dê o teu joinha, dê essa força aí para a gente, deixa comentário para a gente também antes do final do vídeo, beleza? Que agora a gente está continuando a nossa sequência de jogos de corrida do Sonic. O último vídeo foi do Sonic Riders. Depois tem o Sonic Riders Zero Gravity, que eu não recebi o meu disco ainda, por isso que não vai rolar o vídeo agora, vai rolar mais para frente. Teve o Sonic Riders exclusivo para o Xbox 360 Kinect, que eu vou tentar trazer mais para o futuro também. Só que desta vez o que a gente vai ver é a sequência verdadeira dos jogos de corrida do Sonic, que é o Sonic & Sega All-Star Racing, que foi produzido pela Sumo Digital e os caras fizeram um trabalho magnífico. Antes desse jogo, teve o Sonic & Sega All-Star Tennis, que foi um jogo de tênis que trazia não só os personagens do Sonic, mas também vários outros personagens da Sega. Esse eu não joguei até agora, vou tentar trazer alguma coisa disso aí no futuro para vocês. Só que na sequência eles fizeram esse jogo de corrida, que lembra lá o Sonic Drift, por ser tudo com corridinha mesmo, bem estilo. Que lembra o Sonic Drift, por ser com karts, bem estilo Mario Kart mesmo. Só que trazendo personagens de vários jogos da Sega e os caras capricharam demais mesmo no conteúdo. Para começar com essa abertura aqui, é sensacional até hoje, deixei um trechinho aí para vocês. Aqui tem a Copa Causa, a Copa Grafite, EAG, tem todas essas copas aí para fazer. E os personagens aqui então, vamos ver do lado do Sonic, né? Que é o que a gente começa basicamente, o Sonic, Tails, deixa eu mostrar o carrinho aqui, esperar carregar o carrinho do Tails, é o aviãozinho AM, sempre com seu carrinho cor de rosa. O Shadow, modo a faca, vai de moto, óbvio, né? Aí vem o robô T-Nik, temos daí entre os personagens desbloqueáveis. Deixa eu pegar pelo outro lado aqui, vamos lá. Ai Ai, o Billy Hatcher, o Amigo, o Lala do Space Channel 5, o Ryo do Shenmue, também colocaram ele de moto. Ele até tem uma DLC que dá para pegar aí a empilhadeira dele para jogar. O Jack Yakira, do Virtua Fighter e o Alex Kidd, do Alex Kidd, né? Até o Alex Kidd tá aí, mano, que barato, não são só esses não. Que neste meu save, que nessa minha conta eu não desbloqueei tudo, pera lá que eu vou mostrar o resto para vocês. Aqui na loja dá para ver o resto. É o Big The Cat, bem dispensável esse. O Knuckles também, eu não comprei Knuckles ainda, coitado. O Bit, o Zombio e Zubico, o Bidi Joe do Crazy Taxi, Chuchu Pilots, o Mobo e Robo do Bonanza Bros. Lembrei, isso daí. E o Opa Opa. Cara, o Opa Opa é o mais da hora que tem, porque ele não corre com o carro, ele corre sozinho. Ele vai correndo e sair voando depois. Infelizmente eu não abri esses personagens ainda neste save. Vou ficar devendo para vocês, mas vai dar para mostrar bem o jogo. Vamos lá jogar então. Começar aqui com o Shadow, que na verdade é o melhor personagem que tem no jogo. Ele tem uma arrancada muito boa mesmo. Quer dizer, na verdade não é a arrancada dele, é a velocidade e a velocidade e a velocidade. A aceleração dele é meio pai, mas a velocidade ganha de todo mundo. Então a galera que consegue jogar todas as pistas sem errar nada, vai com o Shadow. Quando você vai disputar isso aí no online, o Shadow é sempre o primeiro que pega. Está aí então o narrador introduzindo a gente à Royal Lagoon, que é meio que a Green Hill Zone misturada com o cenário dos Sonic Heroes. E também a baleia lá dos Sonic Adventure. Mais ou menos tudo isso aí junto e misturado. Fogo! Caramba! Episodio! 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 13. 3 Ou menos 4 4 5 7 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 16 17 19 18 Você vai precisar aprender qual curva vai o Drift, qual curva não, para jogar isso direitinho e pegar os melhores resultados. Fora isso, tem um monte de atalhos e tudo mais aqui nas pistas. Vamos terminar aqui já. Deixa eu jogar o foguete aqui para trás. Atravista partida com a direção dos campeões de O Jetset Radio é o Jetset Radio. Este parque tem uma pista grande para a gente correr. Os prédios precisam manter suas mãos fora do mundo. Jetset Radio é o Jetset Radio. 3, 2, 1... Ah, só se você gostaria do vídeo, se você o outro gosta mais rápido! Dessa vez, não segura a sua cabeça. Eu não estou a Proctora, mas todos você nem se tornou um jogo! Então, vamos fazer uma coisa, para cada personagem. Além disso, tem a menor tempo. Eu tenha o suficiente para o primeiro de todas as hesitas. Vamos lá! Já está. Vamos lá! Temos que correr desse jeito. Você pode ir para trás mesmo, então por isso que eu deixei todo mundo arrancar na frente para ver se sai agora. Pode ir, AlexKid. Eu quero ir mais para trás aqui agora. Opa, me jogaram uma estrela ali. E como vocês viram... Ah, isso aqui... Eu não sei jogar controle invertido assim. É muito claro. E como vocês viram na hora que eu pulei, tem algumas manobras aéreas que a gente pode fazer para conseguir boost, beleza? Eu faço isso daí. Quando desce, aí a gente consegue um boost. Só que se erra o timing, né? Se você está fazendo manobra ainda enquanto você cai no botão, aí você vai perder todo o seu Power Up. Agora vamos lá fazer. Aí, saiu o Power Up da Lala, que é exclusivo. Cada personagem vai ter um movimento diferente com isso daí. Por exemplo, o Sonic vai virar Super Sonic, vai ser rejeitando tudo. Ah, o Lala é isso aqui. Vamos lá? Deixa eu pular aqui primeiro. Uhul! Beleza. Vamos ativar aqui o poder do Space Channel 5. Um совремão único que vem aí, um VR, vamos lá? O Sonic vai tocar! O Sonic vai ter um erroso novo a ele. Um editingo Niagara está weakest. Muito efeito. Mas, cara, o animal vai ser muito bom, mas ele se transforma em uma característica. O que eu achei mais legal mesmo deste jogo é que eles resgataram vários personagens que estavam bem esquecidos da SEGA, como Alex Kidd, Opa Opa. Eles colocaram os modelos 3D e que são os poderes especiais, tudo como a gente esperava. Eles fizeram o trabalho muito bonito nesta fase. Vou deixar disso tudo! É uma hora de придумar que o Homem Online. Não é feita, o Homem Online. Foi um clínico pro Homem Online. É um clínico pro Playstation eleってる! Não vai deixar de fazer o Homem Online no game por parte. Tudo bem! Ele não pode curtir o Homem Online. Olha esta parte! Você não quer o Homem Online? Isso é um clínico de years w Swift! Vamos lá! Pronto! Pronto! Você está falando para atirar nos caranguejos, então eu vou pegar aqui os itens e tenho que acertar quantos? É, tenho que acertar até dar o A a mais. Pegando, vai... Isso aqui é só um exemplo, mas tem muitos minigames. Alguns são bem complicadinhos de fazer. Esse daqui até que está meio moleza, né? Tem bastante luvinha aqui, não tem problema quanto a isso. É só caprichar na mini e vai que vai. O problema é acertar tudo para pegar o rank máximo. Quanto mais eu pego, melhor a minha premiação. E se você quiser fazer troféu, é só completando tudo. Atropelar os caranguejos não vale, tá? Tem que atirar com a luvinha. Ai, mais um pouquinho. Está acabando, caramba. Ah, não vai dar. Não deu. Deu! Ah, deu! 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 O que é isso? Ah! Ele é um pequeno funcionário! Eu estava voando na pista e tirando em todo mundo! Eu não dei bola no lançamento! Um tempo depois, eu vi em promoção para vender! Eu pensei, vou jogar com o meu filho, porque era pequeno na época, e vou jogar um pouco com ele! Quando eu peguei o jogo e vi do jeito que ele estava, eu não acreditei porque o jogo era muito bom! Sonic & SEGA All-Star Racing Transformado Sonic & SEGA All-Star Racing Transformado Sonic & SEGA All-Star Racing Radies Sonic & SEGA Vem com alterações bem grandes Se você quer o jogo de corrida do Sonic e dos personagens da SEGA Você vai querer o Transformado Na semana que vem, segunda-feira, às 11 horas da manhã Vamos mostrar o Transformado Falar das alterações, que o que ele tem de melhor Só que tem algumas coisas deste primeiro do Racer Do Sonic que eu ainda acho melhor As missões aqui para mim são muito mais legais E também tem os movimentos All-Stars Que são bem divertidos aqui E no Transformers foram nerfados Está bem desinteressante mesmo Por uma questão assim de competitivo Eles fizeram para deixar igual no competitivo Não ficar desbalanceado Tem suas razões Mas esteticamente não foi tão legal Então para quem é fã de Sega, fã de Sonic Com certeza vale a pena manter os dois na coleção Porque tem umas diferenças bem interessantes E de qualquer forma Esse jogo aqui está muito legal ainda Vamos ver o que o pessoal da Sega Vai aprontar o próximo jogo de Corrida do Sonic Então semana que vem Mais Corridinha do Sonic para vocês Assim que possível A gente traz o vídeo do Sonic Rider Zero Gravity Não esqueci não Que não chegou o jogo para mim ainda Porque eu comprei no mercado o livro E você sabe o que os correm são Você compra no mês Para receber no ano que vem Então tá Fiquem na guarda os comentários de vocês Vocês conheciam aí esse jogo O que vocês acharam Dos personagens que entraram Comente aí para nós Clique no gostei Opa, o que me passou? Que foi o Ryo Hazuki Toma Não acertei nenhuma no Ryo Mas comente aí para nós Clique no gostei Compartilhe o vídeo Com os seus amigos E se esta é a primeira vez que você está por aqui Inscreva-se para acompanhar os lançamentos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau